Nós temos basicamente dois tipos de testes. Nós temos o teste rápido e o teste chamado RT-PCR. O RT-PCR é um teste que vai identificar partículas virais, ou seja, se existir uma partícula viral na mucosa do indivíduo, ele é coletado por um swab, que é um tipo de contonete que se coloca na via aérea, no nariz e na faringe. E a partir disso é verificado se existe uma partícula viral. Então, desde o início da infecção, nos primeiros sintomas, já é possível haver essa identificação, porque já existem partículas virais. Após alguns dias, o organismo desenvolve os anticorpos, chamado de IgM e IgG, que são os anticorpos de defesa contra o vírus. A partir do sétimo dia, começam a aparecer esses anticorpos. E a partir disso é que se pode fazer o chamado teste rápido, no qual você coleta o sangue e procura no sangue a existência desse anticorpo. Primeiro aparece o que se chama IgM, que é o anticorpo da resposta precoce. E depois, ao longo dos dias, quando o organismo vai fazendo a sua reação, ele aparece o IgM, o IgG. E esse IgG, quando desaparece o IgM, é sinal que a pessoa já está imunizada. O PCR pode ser aplicado nos primeiros dias, para identificar, e o teste rápido pode ser feito a partir do sétimo dia, porque se fizer antes, ele pode dar um falso negativo mais facilmente. A partir do sétimo dia, você pode verificar. Em relação a quem deve fazer o teste, o protocolo do Ministério da Saúde e o protocolo da SESAP, da Secretaria de Saúde do Estado, do Piauí, é que os testes devam ser realizados nas pessoas com sintomas moderados ou severos, ou que tenham comorbidades que aumentem o risco, e naqueles profissionais que estão submetidos a maior risco e que têm que retornar mais rápido ao trabalho. Por exemplo, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança.